Gente fala aí, você já tinha pensado na sua vida viver um tempo de tanta graça? Eu tenho certeza que desde que você conheceu o exército de São Miguel, que algo novo aconteceu na sua vida, antes de rezar fazer essa partilha, eu recebi um testemunho aqui de uma guerreira, olha só o que ela partilha com a gente, vai abrindo o seu coração e deixando essa semente cair aí nessa terra fecunda, ela diz assim, caros irmãos em Cristo, permitam-me compartilhar o que tenho vivido nas lives diárias do Instituto Récide, são maravilhosas, sempre iniciando às 19h30, terminando às 21h30, a exceção do sábado e domingo cuja duração é menor, quando não consigo assistir ao vivo, assisto gravado porque eu não perco, elas fortalecem a minha pequena alma, são novenas, toda semana estamos rezando, a novena de Nossa Senhora de Lourdes, esta semana é a novena da Sagrada Face, são orações, exorcismos, uso dos sacramentais, incentivo à penitência, formações, testemunhos, música, adoração eucarística, atos de amor e piedade, a Jesus Cristo e a Nossa Senhora, devoção aos santos, toda a beleza e profundidade da nossa fé, seja oriunda de tempos antigos, seja de tempos recentes, nós encontramos no exército de São Miguel, é uma verdadeira catequese, unida a uma profunda espiritualidade, com humildade e amor, que transcende do olhar dos irmãos, os quais comumente se emocionam, com olhos marejados, a vista de todos, edifica a alma, a unção de todos impressiona positivamente, de segunda a domingo, todos os dias, as falas são igualmente ungidas, profundas, fortes e sempre novas, não se repete, transcendem o céu, não tenho nem palavras para explicar, as irmãs que cantam, de olhos fechados, sorrindo, parece que estão voando em êxtase de amor, muitos testemunhas de conversão, curas de doenças, restauração de casamentos, emprego, inúmeras graças recebidas, não é à toa, só no YouTube, em média, 40 mil casas assistem diariamente as lives, por certo, que são muito mais pessoas, porque em cada casa sempre tem uma família, isso sem contar o Instagram, Facebook, a noite, que são mais de 50 mil casas assistindo, e ela diz, assistam, porque a quaresma desse ano promete, enfim, agradeço a Deus, por meio da Alice e Raquel, que me apresentou esse belo universo, um presente precioso, ela diz, obrigada amiga, a Alice, que compartilhou, essa é a guerreira do exército de São Miguel, está sendo tocado, experiência profunda, de transformação e de vitória na sua vida.